E o ponto principal, junto ao laboratório, interconectado ao laboratório principal de tecnologia da Oi, está o nosso laboratório de IoT, que traz também os séculos e equipamentos, e totalmente é integrado ao laboratório, o resto do laboratório da Oi. Como comentado, esse laboratório foi o resultado de uma parceria, que nós desenvolvemos junto com a NOC, para o desenvolvimento de internet da coisa. Ele é direcionado justamente para vocês. Vocês vão ter condições aqui de desenvolver, trazer seus devices, querem desenvolver devices, conectar nesse laboratório para ver se ele funciona. Se você tem dúvidas, por exemplo, se o seu device vai funcionar em uma rede satélite, ele vai ter o mesmo comportamento quando conectado em uma rede satélite, ou quando conectado em uma rede móvel, ou quando conectado o seu device em uma rede de banda larga, você pode ter dúvida com relação a isso. Aqui no laboratório, essa dúvida é sanada. Você vai conectar, você vai ter condições de simular. Todos esses ambientes, na vida real, na rede, em produção. Desculpe, rede de produção não, rede de laboratório, que reproduz a rede de produção. Você não vai fazer o teste antes na rede de produção. Isso não funciona, então você precisa testar isso no laboratório. Então, esse ambiente é que está sendo disponibilizado para vocês. Sem dúvida nenhuma, é o mais completo laboratório em termos de tecnologias disponível hoje aqui no país. Então, vocês têm todas as tecnologias de rede, diversos fabricantes, tendo a possibilidade, então, de avaliar. Nós estamos trazendo a possibilidade de vocês desenvolverem aplicações, trazerem serviços, desenvolver serviços, e testar os seus device, a conectividade dos seus device dentro desse ambiente. Então, essa é a proposta do laboratório. Para isso, o laboratório conta com o quê? Com uma rede, ele foi estruturado, para permitir a conectividade, então, dos devices. Então, nós estamos criando, criamos um ambiente que permite conectividade para a rede 2G, 3G, 4G. Wi-Fi, conectividade em cima de redes de fibra, conectividade em cima de rede de banda larga, DSL. Da mesma forma, ele tem conectividade também com os demais elementos de core de controle da rede. Seja, existem alguns equipamentos específicos para a parte da IoT, por exemplo, plataformas de gerenciamento de conectividade, plataformas de habilitadoras de aplicações, que são específicos da IoT, que já estão prontos, estão preparados já para você desenvolver, por exemplo, uma aplicação de JTT. Se você quer testar a sua aplicação de JTT, traz aqui para o laboratório, a gente vai testar junto com vocês essa possibilidade, o funcionamento dessa aplicação para todas as possibilidades que existem em termos de rede de telecomunicações. E também, futuramente, a gente está desenvolvendo também, já tenho até um pedaço, que envolve também a possibilidade de desenvolver aplicações também usando SDKs próprios da Oi. Se você quiser desenvolver uma aplicação específica junto da rede da Oi, também existe a possibilidade, porque futuramente a gente vai estar desenvolvendo aí toda uma camada de aplicação com API Management, e além da parte de exportação de APIs, usando SDKs próprio nosso da Oi. Mas é uma possibilidade que está em desenvolvimento, e de pronto, você já pode, já está iniciando aí aplicações ou videotop também desenvolvidas aqui em conjunto com possíveis de serem testados aqui dentro da rede, que a solução já está pronta. Quais são os benefícios, então, que o laboratório traz? Primeiro, a questão da validação, realização de prova de conceito, ou seja, você fazer um POC da tua aplicação, do teu sensor, do teu dispositivo na rede. Segundo, a questão da prototipagem, você vai ter uma rápida implementação, ou seja, você tem uma rápida possibilidade de desenvolver o teu protótipo, utilizando esse laboratório. A possibilidade de fazer demonstração, criar um ambiente de demonstração para o seu device, para o seu dispositivo, e trazer esse ambiente, então, utilizando esse ambiente para fazer a demonstração das suas tecnologias, tanto atuais, quanto também a evolução das tecnologias que vocês estão desenvolvendo. é um benefício também, outro benefício, a questão da certificação. A possibilidade de homologação em cima de uma planta real, real, e, finalmente, rede que funciona, que está operacional na rede. Isso daqui serve não só, essa garantia que nós vamos dar de funcionamento, não vai funcionar só para a rede da OIS, vai funcionar também em rede de qualquer operadora. Como você sabe, a OIS trabalha com protocolos padronizados, com respeito, se dá também garantia de funcionamento em qualquer rede de telecomunicações que sigam padrões de mercado. Segundo, a certificação de protocolos, desculpe, a utilização da certificação do que o hardware e que o software que você está utilizando, ele não vai trazer nenhum problema também para a rede. Além da questão da interoperabilidade, é a questão de que ele não vai trazer problemas para a rede em que ela estiver sendo colocada, esses rivais. Na questão do desenvolvimento de aplicações para desenvolvedores de software, de aplicativos e serviços, essa plataforma vai ser, você tem um ambiente, então, que é uma plataforma que está sendo colocada para vocês à disposição, para vocês desenvolverem serviço nela. Como falei para vocês, existe uma etapa também posterior que nós estamos desenvolvendo, que é a parte de trazer também ferramentas de SDK para que se desenvolva aplicações em cima das APIs da Oi. Ou, senão, você pode desenvolver aplicações, ter uma plataforma para você colocar as suas aplicações over the top em cima desse ambiente. Utilização também de... O fato de você estar em um ambiente logicamente controlado permite também acelerar o seu processo de desenvolvimento. Ou seja, você já desenvolveu um device para 4G. A gente já tem condições de fazer testes, por exemplo, já simulando algumas funcionalidades para a rede 5G. Como falei, a gente já vem trazendo alguma parte das tecnologias. O Wi-Fi, por exemplo, o LTE Unlicense. Então, muitas discussões vão trazer essa possibilidade também para você. Ou seja, tecnologias que estão ainda sendo desenvolvidas, mas que a gente já tenha equipamento para fazer testes, você já pode desenvolver o teu produto dentro de tecnologias que estão ainda a ser implantadas na rede. E com isso garantir o quê? Ou a evolução da sua solução para as próximas evoluções de rede que estão vindo. E o que o laboratório da OID pode oferecer? Logicamente, nós oferecemos toda a parte em uma infraestrutura com tecnologia de ponta. O estado da arte em termos de tecnologia, hoje, dentro do país, como falei, é uma diversidade tecnológica bastante grande que existe, que está à disposição de vocês. Uma mão de obra extremamente qualificada, são especialistas que conhecem do assunto, que trabalham, muitos deles são referência a nível nacional em termos de tecnologia, que estão disponíveis para dar suporte a quem precisar. e as facilidades de instalação e localização. Nós estamos sediados, o laboratório fica aqui no bairro do Leme, aqui no Rio de Janeiro, faça acesso bem próximo do local onde nós estamos, então tem facilidade de acesso, etc. Não é um laboratório que está longe, difícil de acesso, não, é um laboratório central aqui no Rio de Janeiro. Então é isso, pessoal, eu agradeço o tempo de vocês e espero vocês depois do almoço para que eles possam fazer a visita e conhecer esse ambiente de perto. É uma oportunidade de discutir com mais detalhes com os nossos especialistas também, detalhes do funcionamento e de conhecer os equipamentos que estão por trás disso tudo e ver o ambiente em si. E para que vocês tenham tranquilidade para conhecer essa tecnologia e ficamos sempre à disposição de vocês. Esse ambiente foi feito para vocês. Agora, aproveitar esse desenvolvimento em conjunto com a Nokia, essa parceria com a Nokia é extremamente importante para que a gente possa desenvolver toda a cadeia produtiva da IoT, envolvendo principalmente a questão dos ecossistemas, de terminagem, aplicações, etc. Está bom, gente? Então, obrigado. Obrigado. Obrigado.